Uma linda garotinha está muito ansiosa para ganhar o seu primeiro salário colocando panfletos na porta da casa dos outros. E hoje nós deveríamos ganhar esse salário, só que ainda precisamos colocar um panfleto no apartamento de uma pessoa. E é esse jogo que nós vamos jogar hoje, Elevated Dread. Bom, eu não vi nada desse jogo, então vamos lá, hein? Nossa, dia difícil esse, hein? Mas finalmente, essa aqui é a última casa. Eu só preciso colocar o panfleto na última porta do último apartamento. E é isso. E então eu vou ganhar o meu primeiro salário. Estou andando? Nossa, eu estou andando, hein? Nossa, que que é isso, hein? A qualidade, hein? Vamos mudar em 3, 2, 1. Não adiantou muito, né? A qualidade ficou a mesma coisa que eu botei no máximo, mas está tudo certo. Vamos lá, hein? Elevated Dread. Estamos aqui, brabíssimo. Aperte E para abrir. Nossa, está trancado, mas é óbvio, hein? Você pode colocar qualquer 3 dígitos do apartamento e aí ele vai deixar você entrar. Vamos ler isso aqui primeiro? Está chamando, hein? 213. Será que tem alguém lá? Tem ninguém lá, hein, galera? Espera, alguém atendeu e não me deixou entrar. Ih, deixou entrar agora. Que lugar estranho, hein? Já fechou basicão, hein? Enterrou basicão aqui. Brabíssimo, mas vamos que vamos, hein, família? Eu não tenho medo de nada. Eu vou... Vamos colocar um Fleer aqui. Ai, que bonitinho do Hora da Aventura. Não, Halloween. Nossa, eu não estou enxergando caramba nenhum, mas está tudo certo. Vamos lá, hein? Vamos lá que aqui a rapaziada é braba. Beleza, já colocamos o primeiro Fleer. Sai daí, hein, galera? Hehehe, eu não vou não. Vou agora não. Está tudo certo. Vamos lá. Aqui tem o quê? Elevadorzinho. Todo pichado, né? Parece que uma galera cagada passou aqui, mas está tudo certo. Vamos lá. Não vou entrar no elevador agora, não, obviamente. Aqui tem um painel de energia. Já sabemos onde procurar. Mais um Fleer aqui. Eu acho, galera. Estou pensando aqui que já era para o jogo ter acabado, tá ligado? Eu já coloquei... Vou colocar o quarto Fleer aqui. Espera. Um, dois, três e quatro naquela porta lá, né? Beleza. Cinco. Seis. Coincidentemente, só resta agora Aquela passagem em esse elevador. Como ali começou a ficar cagado, eu vou entrar no elevador, vai. Será que tem alguma pista para onde a gente tem que ir? Não, né? Meu Deus, eu sou muito burro. Era só apertar o número dois aqui. Eu não li a mensagem, tá vendo aí? Eu estou desacostumado com o inglês. O que é isso aqui? Que o Roy was here. Ou seja, Alguém chamado que o Roy estava aqui. Segundo andar. Um saco de lixo. A gente já sabe que isso aqui é um corpo, né, galera? Precisa nem falar nada. Mas beleza. Agora sim. Quando eu estava instalando o jogo, ele falou que era só um Fleer que eu precisava colocar. Fleer, Flyer, sei lá como é que vocês chamam. Tanto faz. Um só. Só que eu já coloquei 500 aqui. Jogão bom esse aqui, hein? Vamos lá, hein, rapaziada? Já temos aqui irmãos problemáticos segurando um na mão do outro. Tudo certo, hein? Tudo certo. Se eu tomar um jumpscare, bicho, vai quebrar meu computador. Vai voar tudo aqui que eu já estou sentindo já. De boa. O que é isso aqui? Nada, beleza. Falta aquele outro lado e a gente vai para o terceiro andar. Caramba, amarelinho, hein? Ninguém me chamou. He, he. Beleza. Esse lado aqui vai ser igual àquele de baixo também que vai chear? É. Então nem vou. Tudo certo. Isso aqui, o programador do jogo disse aqui, ah, vamos reservar esse espaço aqui para depois. Beleza. Terceiro andar. Meu Deus, o volume do jogo está muito alto no meu ouvido. Eu já estou sentindo uma porcaria que vai dar isso aqui. Ai, vamos lá, né? Terceiro andar. Vamos continuar o servição. Ih, que delícia, hein? Beleza. Agora os irmãos estão jogando vôlei. Eu ouvi alguma coisa. Eu vou nem pensar. Vou só executar. Eu ouvi alguma coisa. Eu estou de boa. Ai. Nossa, a galera vai se ferrar. Opa! Aprendendo com os vídeos de Fê Batista, já sa... Ai, meu Deus. Por quê? Agora eu posso correr. Ai, meu Deus. Ai, 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 ai. Socorro. Beleza. Não vi ninguém, né? Eu acho que é só quando o elevador... Ou ele está subindo... Ou ele está subindo pela escada, galera. Nossa senhora, eu estou todo arrepiado. Vamos terminar o serviço desse andar logo, vai. Vai, aqui. Meu Deus. Eu já estou todo cagado. Já estou todo arrepiadão aqui, hein, galera. Vamos que vamos. Se esse monstro aparecer aqui, vai quebrar meu computador. Não vai, não? Nossa senhora do céu. Papai do céu. Terminamos, terminamos. Vai, elevador. Chega logo, desgraça. Ou ele está vindo de elevador? Não. Ui. Fique? Eu não. Ai! Beleza! Não quero mais jogar essa porcaria. Ai, meu Deus. Quarto andar. Ai, Senhor Jesus. Beleza, sangue, mesa virada. Sangue, mesa virada, galera. É isso, né? Armário estava... Onde é que estava o armário aqui para me esconder dessa vez, hein? Que trabalhinho, hein? Colocar panfleto na porta dos outros. Eita! Mas esse não é nem o problema. O problema é colocar panfleto na porta dos outros enquanto um demônio está atrás de você. Né? Porque todo trabalho é digno, né? Só me corrigindo aqui. Antes que alguém venha falar mal. Beleza. Ai. Corrigindo a luz. Não estou curtindo não, hein? Está muito arriscado isso aqui. Muito arriscado. Tem muitos andares, hein? Esse andar aqui não tem armário mesmo, não, hein? Estava até caído ali. Quinto andar agora. Ai! Tinha alguém ali no giro, não? Não. Eu que estou ficando maluco. Nossa senhora. Eu nem quero... Uma mesa em cima. Um machado ali. Beleza, né? Tranquilo, tranquilo. Vamos fingir que nada está acontecendo e vamos seguir o nosso rumo. Não tem onde se esconder, né? Eu ainda posso correr. Beleza. Será que por eu não ter apertado o correr, o bicho não me atacou lá no quarto andar? Posso ser que tenha sido mal programado o jogo, né? Eu mesmo seria essa pessoa. Ai. Uma porta aberta. Perfeito. Perfeito, galera. Perfeito. Era tudo que a gente precisava, não é não? Eu nem quero saber o que está lá, meu amigo. Fica aí. Adeus. Sexto andar. Tem um armário, mas não é de esconder. Mano, está tudo estranho aqui. Nossa, está muito escuro, velho. Está forçando minha vista. Eu estou ceguinho, velho. Eu botei aqui? Botei. E uma TV? E se é o Michael Jackson? Não quero, não. Não quero ouvir, porque senão, óbvio, né? Como qualquer jogo de terror, vai chamar a atenção do assassino. Nossa, que jogo bizarro. Nossa, mas sério é, hein, galera? Vou dar uma recomendação para vocês aí. Se for jogar Elevated Dread, tem que ter um monitor com brilho muito alto, viu? Porque, sinceramente, aí eu estou ceguinho. Contando assim, a real básica para vocês. Quero não, obrigado. Desliga. Desliga. Ou seja, aqui a gente tem que correr, né? Porque está fazendo barulho. Beleza. Ai! Vai dar ruim agora. Não vai? Meu Deus, galera. Eu não consigo nem falar, eu estou travado. Eita, jogo, viu? Estava me perguntando. Vou gravar um jogo de terror aqui para a galera assistir. Mas eu já desisti. Eu já estou... Eu tenho esquecido que eu não aguento jogar jogo de terror, velho. Correndo aos poucos aqui, ó. Ó, de boa. Oitavo andar. Eu não sei se eu vi alguma coisa ali. Não sei se estou viajando. Oitavo andar. Coração com a fechadura. Ou seja, precisamos de chave. Eu vou primeiro aqui. Eu não vi chave nenhuma nesse game ainda. Ainda. Zero chave. Outra porta semi-aberta. Igual lá naquele andar lá que eu não lembro o nome. Mano... Ai, velho. Eu não vou entrar nesses bagulhos, velho. Ou eu preciso entrar para pegar essa chave? Nossa, velho. Que bagulho estranho. Isso aqui vai dar no mesmo lugar que eu estava indo? Olha o... Ai, não vai. Ai! Ai! Nossa, não, não, não. Não quero jogar. Estou todo arrependo. Vamos embora. Eu não entro mais em quarto assim. Não entro. Eu vou terminar o jogo inteiro sem entrar. Eu vou ligar o rádio só para chamar a atenção. Que andar é esse? Ai, eu... Ai, falta um andar. Ah, tá. Tem... Desliga. Desliga. Ainda tem mais um andar para colocar. Não é para cá. Não é para cá. Ah, não. Ali é para onde eu fui. Eu não vou nem ferrando, brother. Aqui... Jogão, hein, família. Simulador de flia na parede da galera. Será que agora eu consigo ir para o nono? Ai, já estou com raiva desse game. Beleza, conseguimos. O último andar. Vai dar ruim. Vai dar ruim agora. Oxi. Que estranho. Estava aparecendo aqui uma imagem... Desse caso aqui, ó. Esse cara na janela aqui é um caso... Ah, se dana para lá. É um caso brasileiro, né? Um caso Eloá. Que rolou. Não tem porta. Beleza. Tem essa... Preparando meu coraçãozinho para tomar um susto. Que agora eu só tomei um. Que foi com aquele bebezão maligno. Vamos lá, hein. Precisa do meu salário, hein. Paga, gente. Tem nada aqui. Tá, e agora? Tem ideia se eu andar? Será que se eu for para cá vai ter aquele mesmo bagulho lá? É, vai. Não posso. Vamos para o primeiro então, né? Ou é aqui? Não, não é. Beleza. Vamos para o primeiro andar. Eu acho que agora estamos livres para ir embora, né? Seria esse o fim? Seria esse o fim ou não? Ai. 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 Ai, meu Deus. GG, né, guys? Ué, o primeiro andar tá... Hã? O que que aconteceu com o jogo, véi? Ah, mano. Vai enferrar. Pior que se eu correr chama a atenção do bicho, né? Não vale a pena. A gente tá... O elevador sumiu. Muito bom. Muito bom. Ué, só resta um lugar. Aquele lugar aqui... Ai, velho. Eu não tava esperando por isso, nem ferrando. Ai, ai, ai. É só eu não olhar... Pra... Trás, né? Isso. O que que é isso, mano? Virou um labirinto? Eu não tô entendendo nada mais desse jogo aqui, véi. Ai, véi. Eu vou tomar um puta susto, não vou? Opa. E aí, beleza. Agora eu tô trancado. E agora? E aí, brother? Voltei pro elevador. Que? E tá tudo falhando, véi. Nossa, que dor de cabeça. Primeiro andar. Vamos meter o pé, né, guys? Ah, tá. Era só que me faltava. Eu vou... Vai pro inferno. Ai. É isso, galera. Muito obrigado. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.